Jesus traz essa exortação para os seus discípulos, e é uma exortação muito séria, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e Jesus conhece os ardins de Satanás, as estratégias de Satanás, passa gerações, mas ele continua com as mesmas estratégias para derrubar o homem, para levar o homem a morte, porque o inimigo vem com um propósito, roubar, matar e destruir, mas glória a Jesus, que Jesus veio para destruir as obras do diabo, então a primeira lição que eu quero trazer aqui, por que devemos, Jesus nos exorta a vigiar e orar, Efésios 6,12, fala que nós estamos numa guerra espiritual, é numa batalha espiritual, o inimigo não tira férias gente, o inimigo trabalha 24 horas, tramando contra a sua vida, a Bíblia fala em Salmos 34, verso 7, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, mas meu querido, mas nós devemos fazer a nossa parte, Jesus fala assim, vigiar e orar, não é orar e vigiar, é vigiar e orar, porque a característica de um grande guerreiro, é um espírito de vigilância, por que? Ele está numa guerra, e o campo é minado, e o inimigo conhece, todas as estratégias possíveis, para derrubar você, porque o plano de Satanás é ferir a Deus, mas se ele ferir você, vai ferir o coração de Deus, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você entrou numa batalha, e esta batalha, você vai ser vitorioso, se você vigiar e orar, então nós vemos algumas lições que eu quero passar para vocês, que vai mudar a sua vida, a partir de hoje, a Bíblia fala que Jesus, ele foi impelido pelo Espírito Santo de Deus, depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus, passou pelo batismo, ele foi no monte, se preparar, em oração, jejum, consagração, porque chegou a hora, o momento, 30 anos de idade, jovem, plenitude da idade, era o momento, se manifestar ao mundo, e manifestar as obras de Deus, e Jesus se prepara, em oração, jejum e consagração, e quem se apresenta, lá no monte? Satanás, e quando ele se apresenta, ele não se apresenta nos primeiros dias, certamente se apresenta nos últimos dias, que Jesus estava lá, com a barriga nas costas, com fome, estava lá solitário, abatido, imagina gente, 40 dias, e Satanás, chega e fala assim, se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães, será que você é o filho de Deus, interessante que o atentador se apresenta, é nas horas que a gente está fragilizado, será que tu és o filho de Deus, quantas vezes o inimigo fala assim, será que o teu nome está escrito no livro da vida? Será que tu és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, porquê você está passando por tudo isso? O inimigo, olha a petulância, questionou a filiação de Jesus, questionou o cuidar de Deus, se você é o filho de Deus, olha a situação que você se encontra, prova, transforma essas pedras em pães, Jesus venceu com a palavra, e a Bíblia fala, depois da tentação, vieram os anjos de Deus, para servir Jesus, para alimentar Jesus, queridos, todos nós passamos por testes de fé, e nós temos que ser fiéis ao Senhor, nós temos que entender meu querido, com o diabo não se brinca, não dê brecha, não dê espaço, não subestime o inimigo, porque ele vem para roubar, matar e destruir, só que ele vem de mansinho, vem com propostas maravilhosas... Interessante amados, que Jesus venceu com a palavra, mas houve outro momento, mais difícil, quando Jesus, ele vai para o monte, chamado Getsemane, e naquele momento, ele ora a noite toda, passa em vigília, a noite toda, e a oração dele, foi repetida, paz se for possível, afasta de mim, se calhe-se... Nós vemos nesse texto, em Marcos capítulo 14, a humanidade de Jesus, Jesus foi tomado de medo, pavor, angústia, ele estava sendo oprimido, demônios do inferno, oprimindo o nosso pecado, e naquele momento, Jesus ali em angústia, em agonia, ora pai, se for possível, afasta de mim, o sofrimento da cruz, a Bíblia fala que ele orou com tanta intensidade, ele orou, clamou, para vencer a tentação de fugir da cruz, mas ele orou, mas no final a Bíblia fala, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai, Jesus venceu a maior tentação, com renúncia, faça a tua vontade, ó Pai, na minha vida. Que coisa tremenda, e quando Jesus morreu lá na cruz, a última palavra, está pago, está consumado, se você está aqui, porque Jesus foi até o fim, Ele venceu, então meu querido, Deus tem um grande propósito na sua vida, Deus tem um grande projeto na sua vida, você foi criado para o louvor da glória de Deus, e o diabo quer apagar a glória de Deus a sua vida, o inimigo quer que você seja um mendigo, um miserável, uma pessoa impotente, uma pessoa deprimida, que fique no quarto, no escuro, amarrado, dependendo de pessoas, para que você não faça nada para Deus, mas Deus te chamou, e Deus te comissionou, para que você vá, e para que você vá para a conquista, é necessário que você tenha essa atitude, vigilância, vigiar e orar, porque o inimigo está ao de redor, bramando como o leão, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, procurando uma brecha, como te destruir, como levar você ao retrocesso, as pessoas muitas vezes no teu trabalho estão torcendo para que você quebre a cara, estão tramando para puxar o teu tapete, mas quando você vigia, quando você ora, tudo o que eles tramam contra você, vai contra eles, a cova que eles fazem, eles caem na cova que fazem, porque nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus, prosperará, então meu querido, não dá para tirar férias, dar oração, é vigiar e orar, porque no mundo espiritual, há uma guerra constante, o mundo espiritual é mais ativo que o mundo físico, o mundo espiritual rege o mundo físico, essa semana quando comecei, fui tomado em oração, eu reprendo o espírito de acidente contra a vida do meu filho, contra a vida da minha esposa, o espírito me tocou no coração para orar nesse sentido, Deus deu o livramento, só sei que cinco minutos saíram do quarto, no quarto da bagunça aqui, que a gente guarda algumas coisas, numa dispensa, de repente a dispensa toda, caiu, e por cinco minutos, se tivesse ficado lá, o Rafael Mariano tinha levado para o hospital, e a babá teve um sonho, que cuida do Rafael, que via ele machucado, o dente quebrado, Deus deu o livramento, porque amado, orar é antecipar as ações do inimigo, orar é proibir as ações do inimigo, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus bens, contra a sua área, a sua área material, então você tem que vigiar, para que Deus guarde, proteja. A Bíblia fala em Jeremias 17, verso 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem, que confia no homem, e faz da sua carne mortal, o seu braço, e cujo o seu coração se aparta do Senhor. Verso 9, enganoso o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? Querido, muitas vezes a gente tem que vigiar o nosso sentimento, ora a gente sente, Deus me ama, agora Deus me odeia, hoje estou sentindo que Deus está brabo comigo, tudo está acontecendo contra mim, porquê que eu perdi o emprego, porquê eu perdi o negócio, Deus, o que é isso? Nosso coração é enganoso. Certa vez Jesus fala assim para Pedro, Pedro, eu intercedi por você, porque Satanás reclamou a sua vida, para peneirar como o trigo, mas eu intercedi por você, porque você vai sucumbir. Aí Pedro fala assim, olha a autoconfiança, olha a soberba espiritual, Jesus, se todos os discípulos afinar, eu vou estar firme, eu vou estar junto contigo, estou disposto a morrer na cruz pelo Senhor. Fica tranquilo que eu, você, macho mesmo, vou estar do seu lado, vou te defender. Pedro, antes que o galo cante, nesta noite você vai me negar três vezes. E de repente, o galo cantou três, ele negou três vezes e o galo cantou e ele se deu por conta, que era um convencido e não um convertido, autoconfiança caiu por terra, ele sentiu vergonha. Jesus conhece, meu querido, sabe, de cada coração, o Espírito de Deus intercede por você, todo dia, toda hora, com gemidos inespremíveis, meu querido. Porque muitas vezes a gente está vacilando, o campo minado está lá e a gente está lá. E os anjos, a gente está dando tanto trabalho para os anjos. Aqueles irmãozinhos lá, aquela autoconfiança, 200 por hora, só bom. Anjo, respeito até os 120, viu queridos. Queridos, temos que vigiar, porque o inimigo quer que você quebre princípios para que você sofra as consequências. Temos que vigiar, temos que orar, temos que fazer a nossa parte. Vigiar as palavras que falamos, muitas vezes magoa as pessoas. A morte e a vida estão no poder da língua. Interessante, tem mais gente, para lançar a palavra de morte, do que pessoas para encorajar a gente, né? Meu querido, seja um porta-voz da palavra de Deus. Meu irmão, você está passando luto, mas você vai vencer. É isso que você tem que profetizar na vida das pessoas. Meu irmão, seu casamento está com problema, mas eu vou orar, você vai ser abençoado, porque eu creio no poder da oração, ser um encorajador. Você liga a televisão, você só vê pessimistas, né? Você tem que realmente se ligar no trono de Deus. O telefone de Deus sempre está liberado, nunca está ocupado. Jeremias 33, 3, clama a mim e eu responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe. Então meu querido, vigiar ou orar, não é o irmãozinho bênção, vai orar por mim, vai vigiar por mim. Faça a tua parte, é individual, você está numa guerra meu querido. Se você não vigiar, não orar, se você não fizer a sua parte, o inimigo vai levar você numa depressão, depois o plano dele é suicídio. Você pode ser filho do pastor mais ungido, se você não fizer a sua parte, você está frito. Vigiar e orar não é questão de opção, é questão de sobrevivência. Você pensa que o inimigo está batendo palminha pelo fato de você estar aqui nesta noite? O inimigo está furioso, porque hoje você está recebendo esta palavra, e certamente teu estilo de vida vai mudar a partir desta noite, amém? Em vez de você gastar teu tempo em internet e ver tanto lixo, em vez de você escutar tanta porcaria que, sabe? Vou compartilhar aqui algo que eu estou passando, é uma fofoca, mas... E fica contaminando, meu querido, seu ouvido não deve ser lixo. Tudo que é puro, tudo que é boa fama, se alguma verdade há, se algum louvor existe, se algum bom testemunho, que ocupe o seu coração. Mas, meu querido, não deixe o inimigo lançar lixo no teu coração. Vigia o que você está ouvindo, vigia o que você está vendo. Assiste a novela das oito aí, depois vai expulsar demônio. Depois experimenta louvar a Deus. Meu querido, hoje, a televisão hoje, eu não sou contra, mas eu filtro aquilo que eu vou assistir. Hoje está passando, hoje, tantas coisas que quebram princípios. Aquilo que era bom se tornou mal. Aquilo que é mal se tornou bom. Hoje, o Batman, quem é o Batman? É uma figura de um demônio. O homem das trevas. Então, você vê como o diabo, ele... Você não entende, porque meu filho não dorme de noite. Está lá, lá, aquela figura. Super-herói. É a figura. Queridos, vigie. E ore. Não deixe entrar na sua casa lixo. Sua casa é santa. Pastor, você está sendo muito radical. Meu querido, o diabo não brinca em serviço. Para mandar uma... Para mandar... Para destruir uma família. Ele faz algo muito sutil. Um exemplo. Se uma vizinha tem inveja da outra, manda aquele bolo gostoso, maravilhoso. Só que lá tem... Tem coisa maligna. Vigie. Esse negócio não tem problema, não tem importância. Escutei uma piada que achei interessante. Aquele... Um senhor, crente. Sempre falaram, não tem problema, não tem importância. Aqueles crentes, né? Que pé na igreja, pé no mundo, né? Crente é rei mundo. Não tem problema, não tem importância. O papagaio dele aprendeu. Não tem problema, não tem importância. E ele sempre provocava um gato. Um gato do vizinho. Um dia, de repente, a gaiola estava aberta. E a família foi viajar. E o gato foi aproximando. A gaiola aberta. E o papagaio... Não tem problema, não tem importância. Não tem problema, não tem importância. Grau. Já era. Meu querido. O inimigo vem sutil. Vigie. E ore. Não subestime o inimigo. Quem já viu aquele filme, Advogado do Diabo? Quem não viu, assiste. Você vai ficar assustado. Mas no final, você vê lá a figura de Satanás, a figura daquele ator. Ele fala assim. Um dos pecados prediletos que eu derrubo o homem. É a vaidade. Quantos homens de Deus, por causa da vaidade. Por causa do dinheiro. Sexo. Fama. Caíram. Porque o inimigo vem oferecer proposta. Vem oferecer proposta para o crente. Meu querido. Meu querido, não abra mão de princípios de Deus. Não faça acordo com o inimigo. A Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar. Significa que você tem algo precioso. Sabe o que é precioso? É a sua vida. Sua família. Seu trabalho. Seus sonhos. Seus projetos. É precioso. O inimigo quer destruir. Se ele destruir a sua vida, destruir o teu casamento, ele vai destruir os teus filhos. Ele quer lançar uma bomba mesmo, para que você realmente, seja um instrumento de opróbrio. Seja uma vergonha e não honra para Deus. Porque Deus sonhou com você. Mas vitorioso. Então meu querido. Hoje o Senhor está falando para você. Apocalipse 3.11. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então valorize a sua família. Valorize a tua saúde querido. Valorize. Caminhe. Corra. Em vez de, por causa da ansiedade, em vez de correr para a geladeira. Em vez de correr para abrir e tomar todas. Corra para a palavra de Deus. Ore. Vigie. Esteja na igreja querido. A fé vem ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Enche teu coração nas coisas de Deus. Interessante. Uma pessoa quando está mal. No casamento. Ele fica amarrado. Muitas vezes por um relacionamento. E amante interessante. Que nunca vai torcer para o camarada ficar bem. Sempre ficar mal. Porque vai ficar sempre nas garras dela. O traficante nunca vai torcer para o cara ser livre das drogas. E sim sempre que esteja mal. Para ficar sempre na dependência dele. Para ele vender as drogas. Assim o inimigo querido. Se você está mal. Você vai ser uma pessoa que não vai prosperar. Que não vai ampliar o território. Você vai ficar. Sabe amarradinho. Impotente. Mas Deus tem plano de ampliar o teu território. Deus tem plano de conquista para você. Deus tem plano que você realiza as obras do Senhor. E faça coisas maiores. Porque maior. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Mas essa é a atitude. Vigiar e orar. Para que o reino de Deus se manifeste na sua vida. No seu trabalho. Na sua família. Porque Deus te deu. É precioso. Deus vai pedir conta. Dos dons, dos talentos, da família. Do dinheiro que Deus entregou na sua vida. Porque a sua vida é de Deus. Tudo é de Deus. E você tem que glorificar a Deus através da sua vida. Por isso amado Senhor. Você está neste mundo. Para a glória de Deus. E o Senhor quer ser glorificado com a tua atitude. Com as tuas ações. As tuas realizações. Vai glorificar a Deus. Quando você for honrado. Deus é honrado. Porque você estará andando nos princípios. Quando nós andamos nos princípios da palavra de Deus. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus. E aqueles discípulos. Quando Jesus fala assim. Vigiai e orai. Para que vocês não caia em tentação. Jesus passou a noite toda em oração. E os discípulos em vez de orarem. Dormiram a noite toda. E quando chegou o momento do dia mau. Eles fugiram. Pedro negou três vezes a Jesus. Não conheço esse homem. Quem sucumbiu na fé. Queridos. Deus quer. Nesta noite dizer para você. Deus tem coisas grandes. Maravilhosas. Deus tem exaltação para você. Deus tem o melhor da terra. Para entregar nas tuas mãos. Deus quer fazer um rebolismo. Na tua família. Mas Deus quer que você seja vigilante. Esteja atento. Porque o inimigo vai tentar dilapidar o teu patrimônio. Vai tentar destruir a tua família. Mas se você estiver atento. Todas as ações do inimigo. Todo levantamento do inimigo. Ele vai se levantar para cair. Porque você vai dizer. Satanás. Eu desligo toda a tua ação. Porque a Bíblia fala. O que você proibir aqui na terra. É proibido nos céus. Amém. Orar. Fala de estar em relacionamento com Deus. Fala de estar em comunhão com Deus. Quem está em comunhão com Deus. Ele está. Vigiando. Está atento a todo o movimento. E quando o inimigo. Trama. Seus intentos. Meu querido. Você vai prosperar. Porque na tua casa. Vai chegar uma flecha do inimigo. Na tua casa não vale encantamento. Se você estiver vigiando e orando. Toda maldição que vier contra a sua vida. Deus vai converter em bênção. Amém. Porque Deus. Ele. Tem um compromisso com você. Mas o teu compromisso. É vigiar e orar. Vigiar e orar. Fala de proteger. Aquilo que é mais precioso. Que Deus tem te dado. Então meu querido. Vigia. O que você está vendo. O que você está ouvindo. Galatas 5.16. Digo porém. Andai no espírito. Jamais satisfareis. A cocupeciência. Da carne. Eu quero. Terminar. Essa palavra. Que nós vamos ter um tempo de oração. A partir do momento que os discípulos. Incorporaram essa verdade. Vigiar. E orar. Porque nosso alvo. É o reino de Deus. Nosso alvo. Implantar o reino de Deus. Nosso alvo. É manifestar as obras de Deus. Aí meu querido. Todos os. Pratos. Que o diabo oferecia para eles. Eles recusavam. Porque eles entenderam uma grande verdade. Não subestimar o inimigo. Mas estar cheio do espírito. Andar no espírito. Viver no espírito. Só assim. Os milagres. Prodígio. Maravilha. Seguirão a este. Amado. Onde aqueles homens passavam. Havia milagres. Prodígio. Maravilha. Mesmo em face. Diante da morte. Diante de ser martirizado. Eles falavam assim. É um privilégio morrer por amor a Jesus. Muitos foram martirizados. Foram mortos. Mas glorificava a Deus. Pelo privilégio. De morrer por amor a Jesus. Pedro. Quando na hora de morrer. Ele falou assim. Eu não quero ser crucificado. Como foi o meu mestre. Mas eu quero ser crucificado. De cabeça para baixo. Porque eu não sou digno. De ser crucificado. Como foi o meu mestre. Ele sentiu honra. De ser crucificado. Paulo. Foi degolado por Nero. Mas ele falava. Eu combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a minha fé. O diabo não. Impediu a obra de Deus. Não impediu. Mesmo preso. Ele escrevia para a igreja. Cartas. Que hoje nós temos. Mais do que a metade do novo testamento. Homens e mulheres. Que foram queimados. Vivo no coliseu de Roma. Homens e mulheres. E crianças. Que foram lançados no coliseu de Roma. Os leões devoravam. Mais vidas que louvavam. Adoravam a Deus. Cantando. Diante do martírio. Cristianismo. Meu querido. Fala. Ser mártir. Ser cristão. Está disposto a viver até as últimas consequências. Hoje as igrejas estão lotadas. Porque querem prosperidade. As igrejas estão lotadas. Porque querem o seu milagre. Mas não querem andar com Deus do milagre. Querem o evangelho. Triunfalista. Mas não querem o evangelho da cruz. O evangelho da cruz. Fala de renúncia. Se você viver uma vida de renúncia. Meu querido. Todos os pratos que o diabo vier para você. Você vai discernir. Falar. Diabo. Não quero. O que? O que você tem para me oferecer. O que Deus tem para mim. É bom. Perfeito. E agradável. Quero que você feche os teus olhos. Eu não sei o momento que você está vivendo. Mas hoje é noite de você mudar. A tua história. Deus quer levantar uma igreja. Que tenha rótulo de crente. Fala a linguagem de crente. Mas não vive o cristianismo de Jesus. Deus quer levantar homens e mulheres. Quando orar o demônio corre. Quando orar o céu se abre para responder. Quando o inimigo se levantar. Ele vai se levantar para correr. Para fugir. Porque ninguém resiste. A um filho cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer levantar uma igreja. Quando brada a palavra de Deus. A palavra tem poder. E traz restauração. Traz vida. Porque são vidas. Que tem alvo. Tem propósito. Tem chamada. Não para servir ao mundo. Mas para servir ao rei dos reis. São esses que vão marcar essa geração. São esses. Que vão botar o inimigo para correr. Porque Deus. Te deu autoridade. Para ligar. Para desligar. Jesus te deu uma chave de autoridade. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Se você encarar essa verdade. Vigiar e orar. E para que você não caia em cilada do diabo. Porque Deus já te livrou você das drogas. Já livrou você do adultério. Já livrou você da cadeia. Dos pecados. A Bíblia fala. Se alguém está em Cristo. É nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Se o filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. E o Senhor quer levantar uma igreja. Que se levante como uma igreja guerreira. Que tenha. Consciência da batalha espiritual. Que não dá lugar a carne. Uma igreja. Não egoísta. Mas uma igreja. Altruísta. Que ama o irmão. Que se doa. Por que que adianta ter dons. Falar a língua dos homens. Dos anjos. Que adianta ter fé. De transportar montes. Se não tiver amor. De nada adianta. O amor tudo crê. Tudo espera. Não procura seus interesses. Não fica desesperado. Não ser recente. Quando é injustiçado. Tudo crê. Tudo. Tudo suporta. Essa é uma igreja vigilante. É uma igreja que ama. É uma igreja que está. Firme. Com propósito. A minha casa tem fundamento. Uma rocha firme. Que é Jesus. Porque esse é aquele comparado ao homem e mulher prudente. Que ouve a palavra e a pratica. Esse tem fundamento. Vem a tempestade. Vem os assaltos do inimigo. Esta casa não vai ficar abalada. Porque tem fundamento. Mas aquele que ouve a palavra de Deus. E não as pratica. É semelhante ao construtor. Que constrói sua casa de qualquer maneira. Em fundamentos. Arenosos. Quando vem a ventania. Do engano. Da confusão. Da pressão. Da tentação. Cai. José. Teve um sonho. Que seria governador. E passa momentos de teste. Um jovem. Na plenitude da idade. Esposa de Potifar. Tenta seduzir aquele moço. Aquele moço mesmo. Sabendo. Que ele fugindo daquela mulher. Sabia que as consequências seriam. Sérias. A prisão. A morte. Mas ele amava Jesus. Profundamente. E preferiu fugir do pecado. E na prisão. Foi preso. Mas depois da prisão. Veio o trono. Se tornou governador. Não. Ele foi fiel ao Senhor. E Deus estabeleceu aquele moço. Para ser governador. Meu querido. Você tem passado por testes. O tentador tem se levantado. No momento que você está mais. Fragilizado. O inimigo está tentando. De todo jeito. Tirar você do caminho do Senhor. Levar você a destruir a sua família. Levar você a fazer. Entrar em negócios ilícitos. E negociadas. Que não está. Não tem a benção de Deus. O Senhor diz para você. Vigie. Vigie com o que? Com as pessoas que você está andando. Vigie. O que você está escutando. Vigie o que você está vendo. Vigie. Que inimigo quer. Macular o teu coração. A Bíblia fala. Tudo que nós devemos guardar. Guarda o teu coração. Porque deles procede as saídas da vida. A mente é o campo de batalha. Mas nesta noite. Encha tua mente com a palavra de Deus. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é boa fama. Se algum louvor existe. Ocupa a sua mente. Coloque louvor no seu carro. Coloca mensagens no seu carro. Não perca tempo. Encha seu coração. Sua mente com a palavra boca. Fala o que está cheio do coração. E quando vier o tentador. Você vai ser proativo. Você vai agir. E você não vai ficar inerte. Amarrado. Vendo a ação do inimigo. Você vai dizer. Satanás. Arreda-te de mim. Eu não tenho parte contigo. Eu te resisto. Vá embora no nome de Jesus. E o inimigo fugirá. Sujeitai-vos a Deus. E resistiu o inimigo. E ele fugirá de vós. Porque Jesus. Ele resistiu. A tentação no monte. Quando desceu do monte. Milagres, prodígio, maravilha. Foi notório. Os mortos foram ressuscitados. Os paralíticos andavam. Os cegos enxergavam. Os oprimidos pelos demônios. Eram livres. Porque Jesus. Ele. Venceu. Os pratos do diabo. Te daria os reinos da terra. Se prostado me adorares. Está escrito Satanás. Só o Senhor teu Deus adorará. Só a ele dará culto. E você possa lembrar o diabo. Satanás. Eu sou filho de Deus. Eu sou príncipe e princesa. Eu não me inclino diante de ti. Eu não faço concessão. Eu não abro mão dos princípios de Deus. Arreda-te de mim. Porque eu sou nova criatura. Eu fui pago pelo preço de sangue. Que você a partir desta noite. Não dê mais ouvido as piadas. Sujas, imundas. De ouvido a palavra de Deus. Vão te chamar de ET. De fanático. Ah meu querido. Bem-aventurado. Aquele que não assenta a roda dos escarnecedores. A roda dos pecadores. Deus vai colocar você no meio dos pecadores. Para ser sal. Para ser luz. Para você brilhar. Para você profetizar. Para você fazer a diferença. E não ser contaminado com o mundo. Mas sim contaminar o mundo. Com o evangelho do poder de Deus. Porque Deus te escolheu. Para mudar o mundo. Para mudar a história do mundo. Você vai mudar. É você mudando a sua postura. A partir desta noite. Deus quer ganhar a tua família. Tua família preciosa. Mas tenha uma atitude hoje. Uma atitude. De fé. Eu vou vigiar. Eu vou orar. E quem vai comandar a minha casa. É o Senhor Jesus. Decida hoje. Na tua vida. Quem vai mandar. Quem vai comandar o meu negócio. Quem vai comandar o meu emprego. Quem vai comandar os meus negócios. Meus sonhos. É Jesus. Eu decido. E quando você decidir. Até a atitude que Deus está pedindo hoje. Para você. Meu querido. Você vai ver. Que esse ano. Será um reboliço da sua vida. Porque não adianta passar cultos. E mais cultos. E mais cultos. Se você não fizer a tua parte. Não viva de carona. De irmão. Benção. Você é uma benção. Paga o preço. Vigiar e orar. E para que você não caia em tentação. Se você vigiar e orar. Você não vai tomar decisões erradas. Porque uma decisão errada. Traz problema para você. Para sua família. E por si não. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.